E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Patch aqui no canal, eu sou o Japeta. Galera, no vídeo de hoje, vou mostrar aqui para vocês como pegar todos os Dendróculos aqui da área nova da 3.4. No total são 55 que você vai pegar, tá? Tem vários pré-requisitos. Vou deixar o link na descrição do vídeo de todos os pré-requisitos. Tem da Elegia de Bilks, tem que fazer todas as missões, a Tadla, a Falcão, a Memórias de Gurubá, de Regozijo, por reencontrar o que foi perdido, certo? Depois que você fizer todas, aí vai liberar aqui para você pegar todos, tá? Tem esses embaixo aqui também, ó. E esses aqui de cima, tá? Lembrando que se você pegou já todos os Dendróculos das versões passadas, anteriores, A sua estátua deve estar no nível 7 com, aqui, 23 barra 35 para ir para o level 8, ok? Então agora a gente vai pegar aqui os nossos 55 Dendróculos nessa parte do mapa, beleza? Então bora lá, let's go! Bom, galera, antes de começar aqui a pegar os Dendróculos, você tem que estar equipado aqui a sua garrafa de Dini, tá? Vai estar no level máximo a sua, se você fez os pré-requisitos. Ela serve para desbloquear aqui essas tempestades de areia, mas quando você desbloquear elas, vai perder as cargas dela, tá? E aí para você recarregar as cargas, é só você ficar perto desses negocinho aqui, tá? Não precisa clicar. Essa aqui fica bem nesse local, então se você estiver precisando recarregar ela, você pode vir aqui. Além disso também, é interessante você deixar essa parte do meio do mapa sem a tempestade de areia, para você enxergar melhor. É só você clicar aqui, ó. No caso está o contrário aqui, né? Está invocar a tempestade de areia. Quando está assim, ó, no meio fica mais difícil de enxergar. Então você tem que fazer o contrário, né? Você tem que colocar aqui, interromper a tempestade de areia, certo? Aí dessa forma aqui no meio vai ficar mais fácil de você fazer as coisas. Bom, então vamos começar aqui pela Safi e Satranj, aqui. Essas duas partes. A todos que eu colocar aqui uma picareta aqui, é porque estão embaixo da terra, beleza? Bora começar aqui então. Lembra de colocar aqui dois anemos, né? Os carinha aí para ajudar na exploração. Let's go! Aqui vai estar o primeiro, na entrada dessa caverna. E o segundo vai estar aqui mais na frente também, nessa mesma caverna. Só que você não me olha, certo? Sim. E o segundo vai estar aqui, né? Galera, para pegar esse aqui, embaixo, tá? Lembrando que esses três teleportes a gente pega durante a missão lá da Elegia de Bilks, beleza? Aí aqui, o teleporte. Na frente, ó, bem na sua frente aqui. E novamente, a gente vai pegar esse teleporte aqui, embaixo da terra. Vai seguir aqui pela sala da esquerda. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ah, vai, 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 vai. Bom galera, saindo desse 10 aqui, pra ir pro 11, tá? Ele fica no subterrâneo, presta bem atenção, vai vir por aqui Ele tem um pré-requisito também, tá? Tá todos os pré-requisitos na descrição do vídeo aí Pra pegar esse, você vai ter que ter feito a missão lá do Apocalipse Que vai abrir aqui do Guru, esqueci o nome lá, tá aí na descrição do vídeo aí, certo? Aí você vai desbloquear essa parede aqui, que fica aqui E aí o Dendróculos vai ficar ali em cima, beleza? Bom galera, e pra subir ali em cima e pegar o Dendróculos, tá? Você não tem como vir aqui pela frente, porque tem uns pisos invisíveis aqui, tá? Você tem duas formas de fazer O certo seria você vir por aqui, tá? Nesse local aqui, ó Tem uns pisos invisíveis E aí pra você não cair, é só você pegar um arqueiro, ó Você vai andando aqui com o ataque carregado E aí você não vai cair, tá? Tá vendo? Ele não cai Você pode fazer isso e ir subindo até chegar lá Esse é o jeito mais demorado E eu vou mostrar pra você o jeito mais fácil, tá? Que eu consegui burlar aqui, ó Você vai vir por aqui, ó Sobe aqui a... essa estátua, tá? Pode subir aqui pela espada Vai subir aqui pela espada Beleza? Aí chegando aqui, ó Vai subindo até... Você encontrar uma parede aqui, ó Aí você pode vir por aqui mesmo Aí você vai vindo aqui até o final, ó Olha, tá vendo? Ali fica o piso, ó Aí você... desse jeito você consegue pegar o Dendrócolos, tá? Se você ficar na parte de baixo, ó Aqui tem um piso embaixo, ó Tá vendo? Aí não conseguir pegar ali É só você vir um pouquinho mais pro canto, tá? Você vir um pouquinho mais pro canto e sobe de novo aqui, ó Aí você pega aquele piso de cima, ó Tá vendo? Beleza, galera? Então dessa forma você consegue pegar esse Dendrócolos Para o próximo Bem, vamos lá. O que é isso? Galera, se não tiver o caso aqui, você pode usar o Traveler Gel, beleza? Ou qualquer um ou outro aí que passa a você pular mais alto, certo? Bora pro próximo. Galera, pra pegar esse Dendrópolos aqui, ó, tá numa tempestade de aria, tá? Você vai ter que equipar aqui a sua garrafa de Jeannie, tá? Vai estar no level máximo, se você tiver feito todos os pré-requisitos. E aí você vai poder pegar aqui esse próximo Dendrópolos, certo? O próximo. E aí você vai poder pegar esse Dendrópolos aqui. É, pra pegar esse, a gente vai por esse teleporte aqui, ok? Pegando aqui, ó, tá ali o Dendrópolos. Vai ter que pegar aqui o Dendrógrão. Pega uma arqueira assim, ó, atira. Desparada. Pega de novo. E atira nos Totens. Em total são quatro Totens, beleza? Se quiser usar o Tignari também aqui, também pode, tá? Se tiver. Aí vai spawnar aqui um baú sofisticado e um ventinho aqui pra você poder pegar aqui o próximo Dendrópolos. Beleza? Depois que você pegar esse, a gente já pode ir pro próximo aqui, que fica aqui do ladinho. Só utilizar aqui as luzinhas. E aí, dale. É isso. Bom, galera, pra pegar esse aqui, a gente vai pegar esse teleporte subterrâneo. E aí a gente vai... Do lado de trás, ó. Pro norte, tá? Pro deste. E aí vai ter umas luzinhas aqui, ó. Vai pegando as luzinhas. Aí o mais alto possível. E aí você vai poder pegar o Dendrópolos, que fica lá em cima, tá? É subterrâneo, mas, né, fica no alto. Bom, vai ter essa pedra aqui. A gente vai pegar aqui o Dendrogrão. E usar o Dendrogrão aqui. E aí A gente vai pegar o Dendrogrão aqui, ó. Bom, galera, pra pegar esse aqui, vai ficar aí embaixo da terra, tá? Você pode vir aqui pela Cidade dos Mortos, caso você já tenha desbloqueado. Eu fiz um vídeo já, tá? Como desbloqueia. Se você não tiver desbloqueado, é só você... Aqui do... De onde você pulou no buraco aqui. Se você continuar por aqui, ó. Você consegue chegar aqui na Cidade dos Mortos, tá? E aí chegando aqui, ó. Vai ter essa parte aqui. Tem esse... Coisa aqui. Essa pedra aí. E aí você vai subir ali até onde tá aquela luz ali. Subir na luz ali. Beleza? Vindo aqui na luz. Vai ter aqui essa pedra, ó. Aí dentro da pedra vai tá o Dendrogros. Beleza? Ó, se você tiver dificuldade pra subir, você pode vir meio por aqui, assim, pelo cantinho, tá? Beleza? Então bora pro próximo. Bom, depois de pegar esse, a gente vai pra um que também tá nessa caverna, tá? Vai primeiro descer aqui, ó. Vai ter um buraco aqui, tá? Se não tiver buraco, vai ter um negocinho pra você interagir aqui. E aí vai abrir o buraco. Ok? Aí a gente vai virar pra esse lado aqui. E aí a gente vai pegar aqui essas luzinhas. Essas luzinhas aqui. E chegando nessa parte, o Dendrogros vai tá bem aqui nesse buraco aqui, ó. Olha. Bom, galera, se você fez todos os pré-requisitos, tá? O robô não vai tá mais aqui. E aí você pode pegar aqui esse Dendrógros. Tem de boas também. Se o seu robô tiver ainda aqui, aí vai ficar embaixo dele aqui, tá? E aí você pode pegar aqui, ó. É uma missão que você já fez, tá? Um pré-requisito. E aí você pode pegar aqui, ó. Tchau, tchau. Obrigado. E aí O que é isso? Para pegar esse aqui A gente vai ter que vir aqui atrás Pegar o dendrogrão E atingir aqui a rocha E aqui vai ficar aqui na frente Para pegar ele é só você ir de um lado para o outro Com uma luzinha Aí você vai de um lado para o outro Você consegue pegar o dendrogrão Beleza? Beleza! Para pegar esse aqui você vai ter que pegar um desses dois teleportes e vir voando até aqui Está em cima do cacto Saindo desse último aqui A gente vai subir e descer ali O dendrógros vai estar dentro dessa cabana Logo depois se você pegar esse aqui Já vai ter outro ali em cima Hoje você vai continuar indo para o norte aqui Tem um dendrógros ali em cima E você vai precisar de um personagem anemo E no leste aqui do dendrógros tem um Um pilar anemo Você vai usar aqui Aí vai ter um ventinho Você pega o ventinho Pega o teleporte aqui E vai para frente E vai para frente até encontrar aqui a plataforma invisível E aí você consegue pegar aqui o dendrógros Os dois próximos ficam embaixo da terra A gente vai ter que pegar esse teleporte aqui Que também fica embaixo da terra Seguir esse caminho E o próximo vai ficar aqui Vai ter que seguir esse caminho Vai vir para o norte Nessa sala você vai virar para a direita Até você chegar aqui nesse buraco No buraco você desce bastante Descendo tudo Até você encontrar ali o dendrógros Beleza? Está bem ali o dendrógros Está ali Aqui você pode vir voando Vem voando daqui até aqui Está bem ali Se você não conseguir chegar voando Sem problema Aqui tem um chão invisível Você pode vir pelo chão invisível Que começa aqui Essa aqui Você pode vir até lá Você vai ter que tirar aquela pedra ali Do dendrogrão Vai estar bem aqui Para você tirar o dendrogrão ali Você tem que ter a Seu dine aqui no Level máximo Para poder ir equipado aqui também Para poder Tirar ali o furacãozinho Estar de ali Depois disso você vai quebrar aqui a pedra E pegar seu próximo dendrógros Vai pegar esse teleporte E descer para cá Está aqui em cima Aqui embaixo quer dizer Próximo dendrógros Em cima aqui dessa Para pegar esse Você vai pegar esse teleporte Que é bem alto E Tem por aqui O dendrógros vai estar bem ali No meio ali do robô Bem no olho do robô Aí você pode ir voando Cuidado que tem um Negócio invisível aqui Vai devagarinho Senão você pode morrer Eu não encontrei o O show invisível Mas Você andar um pouquinho aqui Meio para o lado Você encontra O show invisível Aí você vai pelo meio aqui Que você Consegue pegar aqui O dendrógros Os próximos dois Vão ficar aqui embaixo da terra Você vai pegar esse teleporte Vim aqui para o sudeste Para cá Aí aqui onde tem esse negócio Jorrando areia ali Você vai virar para a direita Vai estar o dendrógros Aqui do lado da chama azul Agora para pegar esse próximo A gente vai voltar aqui no teleporte Em vez de vir para cá Vai vir para cá Depois que a gente entrar aqui Nessa sala Vai virar para a direita Já deu sinal ali No mapa Continuar por aqui Desce aqui E o dendrógros vai estar Bem aqui embaixo Bom, para pegar esse aqui Eu peguei esse teleporte Vim subindo aqui para cá Vai estar ali Em cima daquela Parada ali Tronco aqui Beleza Vamos para o próximo Bom, galera Os três últimos dendrógros Vão ficar todos aqui No Az Eterno Eu já passo por lá Caso tenha feito Os pré-requisitos Você vai vir aqui E para o Az Eterno E vai seguir Esse caminho Olha lá Primeiro vai ficar quieto Atrás desse tronco E aqui nessa parte Do mapa O segundo Vai ficar ali Mais profundo E o último Dendrógros vai ficar ali Para as Sorte Vem aqui dentro dessa árvore Beleza, galera? Dessa forma a gente Terminou aqui Os 55 dendrógros Aqui A 3.4 Vamos lá entregar Todos os dendrógros Agora E como que vai ficar ali A estátua do 7 Ok, vamos lá Entregar agora Então aqui Lembrando que ela estava A 7 23 barra 35 Vamos lá Sacrificar tudo Vamos ver até quando Que ela Vai evoluir Lembrando que Na 3.6 A gente vai ter como Colocar ela no máximo Então a gente conseguiu Colocar a nossa torre No level 9 5 barra 40 Então faltam 35 dendrógros Aqui para fechar A estátua do 7 No level máximo O que significa Que na 3.6 Nós teremos 35 dendrógros E com certeza Eu farei vídeo Mostrando como pegar Cada um deles Tchau, galera Então, vídeo é esse Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Se você gostou Tamo junto Até a próxima Valeu e fui Falou